aqui na ilha da pólvora. Meu nome é Giovanni Braga e o nosso canal é Giovanni Braga TV. E essa escada caracol aí, como vocês podem perceber, é mais uma intervenção feita aqui. É uma escada que foi colocada recentemente do Fredoni. É Fredoni o nome do artista, não é isso? Fredoni Foni. E ela foi colocada recentemente aqui, porque se ela estivesse... Foi colocada recentemente, que provavelmente ela teria sido roubada. Como as janelas foram roubadas, as portas, os marcos, enfim. Tudo foi roubado aqui. Meu nome é Giovanni Braga e o nosso canal é Giovanni Braga TV. Nós estamos aqui no lado dessa outra exposição que eu já falei o nome anteriormente. Compartilhe nossos vídeos e se inscrevam no canal. Bom, como eu já falei, meu nome é Giovanni. Estamos visitando a ilha da pólvora aqui. Palco de... Exposição. Interessante. Não sair até o rojão estourar. E está aqui. Vale a pena conhecer. Tem apoio do Estado do Espírito Santo. Existe uma embarcação que traz você até aqui para conhecer a exposição gratuitamente, sem cobrar absolutamente nada. Um espaço inusitado, um espaço em que a própria ilha é palco... E nós vamos subir essa escadinha aqui para ir para o terraço.